Chegando, chegando no seu bando de mulher nessa sexta-feira maravilhosa, cestou gente! Já vou dizendo aqui pra você que curta muito sua sexta, seu sábado, seu domingo, que você tenha muita paz com sua família, curta o verão, eu vou curtir meu verão, viu? Hoje saindo daqui eu já vou passar o Miguel do Gostoso, vou passar o final de semana lá naquele lugar maravilhoso, visite o Rio Grande do Norte, inclusive, viu? Tem muita coisa linda por aqui. Olhe no programa de hoje, a gente vai ter aqui uma entrevista muito especial, a gente vai entrevistar o personal trainer Augusto Oliveira, ele que teve o nome envolvido aí, um monte de fofoca nessa semana, em todo o Rio Grande do Norte, em grupos de WhatsApp, a foto dele lá espalhada, e a gente vai saber de onde isso tudo surgiu, né? O que que é verdade, o que que não é, a gente vai conversar um pouco com ele sobre isso e, claro, sobre a carreira dele também, de Mister Rio Grande do Norte, personal trainer e muito mais. Mas, olha, antes disso, deixa eu te dar uma dica aqui. Olha só essa bermuda aí que vai aparecer na sua tela. Uma bermuda jeans, meia coxa, cintura média, preta, com dois botões dourados e maravilhosa. Maravilhosa, ela é perfeita pra qualquer ocasião. Gente, o caimento dessa bermuda é uma marca registrada da R19, deixa o bumbum perfeito, a costura de excelência faz com que as peças da RI durem por anos, por isso todo lojista, usuária sabe, mais do que um produto, a R19 é um excelente investimento. Vale lembrar que os produtos da R19 primam sempre pelo conforto. A RI19 faz a diferença pra qualquer estilo, por seus produtos de qualidade e únicos que valorizam o corpo da mulher brasileira e do homem também, porque tem, ó, calça jeans, jaqueta, tem t-shirt agora também, tem muita coisa legal. Se você é sacoleira, se você tem uma loja de roupa, tenha certeza, você vai ter lucratividade, porque os seus clientes vão amar as peças da R19. Vende lá na Jocs Fashion, na Azo Jeans também, várias prontas entregas aqui do Rio Grande do Norte, tá? Augusto de Deus, que furacão passou na sua vida, menino? Tudo bem com você? Boa tarde. Pois é, pois é. Boa tarde, Ju. Boa tarde pra todo mundo que tá assistindo. É, então, foi uma loucura. Uma loucura, me pegou totalmente de surpresa. É, tudo começou do nada. Eu recebi uma primeira, uma... Primeiro print, né? Primeiro print, né? De WhatsApp. Que só chega assim. É. Todo mundo só manda assim. Chegou, e aí eu vi com uma brincadeira, até brinquei com os meus amigos. E aí começou a chegar mais. Chegou pra caramba, chegou, chegou, e aí comecei a ficar assustado com aquilo ali. Mas fui levando. Aí começou a padecer algumas páginas postando também sobre isso. E, enfim, foi assim que chegou. Além de WhatsApp, saiu também em alguns blogs, não? Saiu, saiu em alguns blogs. Todo mundo viu, todo mundo mandou pra mim sobre isso. É, infelizmente, vi meu nome vinculado a uma notícia aí que... Que não é verdade ou que é verdade. Que não é verdade. Porque o que se diziam nessas notícias aí é que o suposto, né? A suposta separação de um político aqui do Rio Grande do Norte, né? Sim. Eu vou falar que só uma vez o nome dele, a gente não fala mais o nome dele, o senador Stevenson, teria sido por sua causa, né? Por um relacionamento amoroso que vocês estariam tendo. E aí tinha a foto, a sua foto lá, porque você é mister, né? Então tem muitas fotos aí bonitas, né? Bem produzidas. Como se você fosse o pivô dessa separação. Você conhece o senador, o político em questão? Bom, sobre o político, eu nunca troquei uma palavra com ele. Tenho o maior respeito. Mas nunca troquei nada. Nunca falei com ele. Ou seja, nunca foi personal dele, nada. Não, essa história foi realmente inventada do zero, porque não tem nada, nada mesmo. Quem me conhece, quem é próximo a mim sabe, sabe de tudo, conhece a minha índole, porque é falando sobre um casamento que... Bom, se a história é verdade que aconteceu isso de separou, não sei o motivo que foi. Ele falou sobre isso, mas enfim, eu sei da minha verdade e quem me conhece sabe da minha índole e do meu caráter. Agora, Augusto, você tem quantos anos? Teu 24 anos. 24 anos e há 4 você está formado em educação física. Exatamente. A gente sempre soube que essa história de personal, né? Se fala muito assim, ai, eu sou homem, não deixo minha mulher treinar com um personal bonito assim como o Augusto, né? Sempre tem essa fofoquinha. Isso, inclusive, atrapalha a carreira, né? Esse tipo de fofoca atrapalha a carreira do personal trainer, que muitas vezes pode ser bonito como for, mas tem o seu profissionalismo ali. Exatamente, exatamente. Acontece demais, sempre aconteceu. Tem essa fama, esse mito de que o personal é perigoso para deixar a esposa, mas tudo vai depender do caráter, seja em qualquer profissão. Isso, verdade. Qualquer profissão que você tiver, se você tiver o seu caráter, sua índole, da forma que você age, você pode ser bonito, feio, alto, grande, do jeito que você for, que você vai conseguir fazer o seu trabalho. Você já se envolveu com alguém que você foi personal? Que eu fui personal, não. Mas já namorei personagens também, mulheres que trabalhavam comigo. Tive relacionamentos com uma aluna também, e isso acontece. Você é heterossexual? Desculpa lhe fazer essa pergunta, eu acho tão descabida esse tipo de pergunta, porque ninguém tem nada a ver com a opção sexual, com a orientação sexual de ninguém. Mas como tudo isso surgiu, cabe aqui eu fazer essa pergunta. Você é hétero? Então, todo mundo falou um monte de coisa sobre mim, e eu não ia me pronunciar sobre isso, ia deixar passar, mas achei necessário porque tinha muita gente preocupada comigo. Sim. E todo mundo que me conhece sabe da minha orientação sexual já. Sim, eu sou hétero, mas isso não quer dizer que eu não goste de andar com pessoas que têm uma orientação diferente da minha. Sim. Pelo contrário, tenho inúmeros amigos, os mais próximos a mim, e quando eu recebi essa pancada, foram os primeiros que estenderam a mão. Olha que legal. Foram os primeiros que chegaram, Augusto, eu tô com você, não quero saber se é verdade ou mentira, eu tô com você. Agora me diga uma coisa, isso chegou a prejudicar a sua carreira em algum momento ali? Você acha que isso vai lhe prejudicar? Você tem um trabalho como modelo, tem um trabalho como personal, você tá preocupado com isso? Assim, me prejudicar mesmo, não. Eu, no começo de tudo isso, da proporção, me assustei um pouco em relação a como isso ia chegar, como isso poderia chegar na minha família, como é que isso ia chegar... Como foi que chegou? Enfim, eu não conversei diretamente com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, ela já tava sabendo. E, engraçado, a minha mãe, ela só me deu uma palavra, ela disse, Augusto, eu vou chorar. Augusto, se apegue com Nossa Senhora, porque ela nunca nos abandonou, e nunca vai nos abandonar. Não é agora que ela vai lhe abandonar nisso. Ela sabe da minha batalha. Eu não sou nenhum playboy, como muita gente ouviu falar nos comentários. Não dependo de estar aparecendo pra ter o meu ganha-pão, pelo contrário, eu batalho pra caramba. Você mora onde? Eu moro em Filipe Camarão. Eu venho realmente de uma situação em que eu vou lutar, vou continuar lutando, já venho lutando. Lá em casa, todos dependem de mim. Enfim, é isso. São quantas pessoas na sua casa? São três pessoas. É sua mãe? Eu, minha irmã e meu irmão mais novo. Entendi. E você que mantém todo mundo? Quando meu pai foi embora, tudo ficou comigo. Ou seja, com o seu trabalho, com o seu profissionalismo. E aí você saiu lá de Filipe Camarão? Saiu não, né? Está em Filipe Camarão, num bairro que é talvez um dos bairros mais violentos da nossa cidade, da nossa capital, conseguiu vencer, conseguiu estudar. Porque quantos amigos seus não conseguiram, né? Lá em Filipe Camarão, eu tenho certeza. Você já é um vitorioso. E aí viu essa história toda. Agora você vê o poder da fofoca. Como é negativo pra alguém, né? A gente às vezes fala uma coisa, não sabe direito, sai espalhando. Você se tivesse uma cabeça fraca ali, Augusto, você podia cometer até uma besteira. Exatamente. São dois pontos que eu refleti muito sobre isso. Primeiro ponto é, por que tudo isso? Se amanhã eu chegar e dizer, ó, sou gay, mudei minha orientação, sou homossexual hoje. A partir de hoje. Por que tudo isso? Qual o problema, né? Pra que esse espanto? A gente tá, o quê? Século XXI, 2022 já. É outro tempo. Não é pra existir mais isso. Infelizmente existem, mas isso é coisa pra estar no passado. Realmente, as postagens, eu acompanhei muita coisa, eram muito pejorativas, né? Eram muito pejorativas, eram muito pesadas, né? Como se fosse ali alguma coisa assim, muito... Parece que vocês estavam roubando, né? Exato. É assim, né? Se fosse verdade, se fosse verdade, você tá dizendo aqui que não é. Se fosse verdade, parecia que era assim, vocês estavam roubando, matando, né? Fazendo alguma coisa muito errada. Pois é. E aí, realmente, eu vi alguns comentários. Você recebeu já alguns comentários, assim, que você disse, poxa, nunca pensei que essa pessoa, que era meu amigo, também tava comentando. É. Recebeu esse tipo de mensagem? Eu vi pessoas, eu vi coisas que eu recebi de pessoas que propagaram. Entendi. Mandaram, mesmo me conhecendo, mandaram, perguntando, ó, mas sabiam de mim já, mesmo assim? Ah, enfim. Espalharam. Espalharam. Sobre o outro ponto que eu tava querendo, que eu ia querer falar, é o seguinte. Tudo isso me pegou num momento em que eu estou bem. Estou bem psicologicamente, estou fortalecido. Só que, se fosse em outro momento, se eu, se pegasse uma pessoa com uma mentalidade mais fraca, num momento ruim, e estamos todos num momento ruim, de pandemia, de tudo isso. Tem muita gente doente emocionalmente. Exatamente. Se pega uma pessoa assim, ela vai cair. E essa pessoa pode cair feio. E aí, o engraçado é que a maioria das pessoas que jogaram aquelas postagens, aquelas fotos, são as mesmas pessoas que, quando chega setembro, setembro amarelo, elas colocam lá no Instagram delas, diga não ao homicídio, cuide-se do suicídio. Todo mundo fala isso. E aí, mesmo assim, a pessoa joga. Enfim, resumindo. Se eu não tivesse com uma mentalidade boa, lá em casa são três pessoas que dependem de mim. Então, seriam três pessoas com fome. Três pessoas que não ia ter de onde tirar nada. Então, eu estou falando isso de uma forma mais séria hoje, aproveitando o espaço. Claro. Porque é como um apelo. Da próxima vez que surgir alguma história dessa, pense um pouquinho antes de passar para o outro grupo, antes de passar para outra pessoa, porque vai passando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí, chega numa situação que fica desconfortável e pode gerar consequências terríveis. Claro, fofoca é um negócio que prejudica demais a pessoa que sofre a fofoca, né? Quando a gente está ali comentando e rindo, não sei o quê, a gente não tem, às vezes, ideia do que isso pode afetar na vida do outro. O que Augusto está falando aqui é uma coisa muito importante. Aqui no Rio Grande do Norte já teve coisas assim de WhatsApp, que eu mesmo via, acompanhei em grupos, ai, fulano que traiu a mulher com não sei quem, daqui a pouco não era mais, era a mulher que estava com o outro e não era um trisal, não era o troca de casais. Quer dizer, a gente nem sabe se é verdade aquilo, mas já está repassando, já está comentando, já está falando. E infelizmente, isso pode destruir uma vida, né, Augusto? Exatamente. Você teve aí, né, um momento, como eu disse para você, você está no olho do furacão. Uma loucura. E sua mãe, agora já está mais tranquila? Está tranquila, está tranquila, conversei com ela, falei tudo o que aconteceu e que não aconteceu e tranquilizei ela, porque na mesma medida que eu fui atacado, que teve muita coisa, eu recebi muito apoio. Ah, legal. Teve muita gente comigo, muita gente mesmo que se preocupou, viu o perigo que tinha ali e disse, Augusto, estou com você, estamos juntos, pessoal que trabalha comigo, pessoal do meu Instagram, pessoal da igreja, todo mundo veio junto comigo, minha família. Você é da igreja? Sou, sou da igreja católica, sou seguimista. Então isso também me fortaleceu. Sim. O momento foi pesado, mas eu estava bem psicologicamente e consegui suportar. Agora, é só refazendo o apelo, tenham mais cuidado da próxima vez que surgir uma situação dessa, porque não é mais um absurdo a gente falar sobre isso, sobre o que pode gerar. Isso, inclusive suicídio, como a gente aqui comentou. Augusto, você treina onde? Qual é a sua rotina aí de trabalho? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você para fazer o personal? Me conte. Então, eu sou professor da maior rede de academias de América Latina. Da Smart, é? Da Smart Fit. Sim. Trabalho na Smart de Candelária e sou personal de lá também. Quem quiser entrar em contato para aulas, para treinos, para começar o ano... Para namoro não, viu gente? Para namoro é outros lugares. Pelo amor de Deus. Você está namorando? Estou não, estou solteiro. Ainda bem, né? Imagina se você estivesse namorando, a confusão que ia ter dado esse negócio. A minha pancada era maior ainda. Mas aí, como é que faz para entrar em contato com você? Meu Instagram, augusto.personal97. Só colocar augusto.personal que vai achar. Está lá. Então, pode entrar em contato, segue lá, fala comigo que a gente vai marcar um aula experimental, alguma coisa, para começar o ano já no foco. É verdade. Augusto, e essa história de ser modelo, como foi que isso começou? Então, quando eu comecei a trabalhar aqui em Candelária, eu recebi um convite e já tinha recebido outros convites, mas nunca tinha aceitado. Tinha feito alguns trabalhos como modelo antigamente, até fiz um aqui. Sim, você já viu aqui no Banjo Mulher. Há muito tempo atrás. Isso. Enfim, aceitei o concurso, foi com o intuito de ficar um pouco mais conhecido e me colocar aqui nesse cenário como personal também, conhecer mais pessoas. E deu certo. Acabei ficando em primeiro lugar, graças a Deus, isso agregou muito na minha vida. Isso, então você é Mister Rio Grande do Norte hoje. Isso, 2020 barra 21. Sim. E o da pandemia, durante a pandemia. Por causa da pandemia, né? Enfim, e aí foi muito bom para mim. Hoje você faz o quê? Trabalhos para lojas? O que você faz nessa área? Bom, faço fotos promocionais, faço provadores também, para quem quiser, questão de lojas. Lojas de suplemento ligado também à academia. Sim, porque tem essa imagem fitness, né? Então, também trabalho nessa área também. Eu até conversei com o Augusto antes, eu disse assim, Augusto, você tem que transformar essa história toda aí, do limão à limonada. Porque ele foi tão falado esses dias, nesses grupos de WhatsApp, e teve dias, viu, Augusto, que não era só com o senador Stevenson, não. Aí dizia, não, não é com ele, não, é com o fulano. Não, é com o cicrano. Não é com o cicrana. Eu já estava quase dizendo assim, pronto, vão já dizer que eu, o pivô da minha separação, derruba o meu livro quando eu sou separada. Hoje a gente estava chegando aqui, e aí disseram assim, ai, que casal bonito. Eu digo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos parar com a fofoca. Pois é, exatamente. Porque eu acho que a beleza que você tem, realmente, é um menino comunicativo, bonito, né? Acaba surgindo esse tipo de coisa, né? Mas a beleza que você tem, você mostrou aí que não é só por fora, é por dentro também. Um menino equilibrado, né? Cuida da família, mantém a família. Então vamos realmente ter cuidado com fofoca, viu, meu povo? Pois é, uma coisa, você sabe, criatividade esse povo tem, e muito, pra inventar isso. Enfim, queria dar só um recado final, até pras pessoas que estavam preocupadas comigo, e pra quem começou isso. Pra quem começou e pras primeiras pessoas que por maldade fizeram isso. É só dizer que não conseguiram me atingir. Então, só, como você falou, me deixaram mais forte. Só agregou. Isso, é isso aí. Então, é como muita gente falou, de um limão se faz uma limonada. César, se prepara aí, por favor, porque eu quero que o Mister, o Personal Trainer Augusto, fique de pé comigo aqui. Porque o bicho é bonito, viu? Menino, olha aqui. Gato. Obrigada, viu, Augusto? Obrigada mesmo, viu? Sucesso na sua profissão, na sua carreira. Conte sempre com a gente aqui, viu? Obrigado pra você também. A gente vai ali rapidinho, num breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Olá, eu sou o Barreto Júnior e venho aqui agradecer por um ano de 2021, de muitas lutas e vitórias junto com vocês, nossos clientes e amigos. O que faz da nossa empresa esse sucesso? Aproveite o momento para desejar um próspero 2022, com muita saúde e prosperidade a todos vocês. E convidá-los para vir conhecer o Esporte Clube, o bairro planejado, o maior da região metropolitana de Natal. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Vem pra cá. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago, comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Garanta o seu e faça parte desse cuidado. Se prepara! Esse Jeep Renegade e esse dinheirão podem ser seus. Domingo tem um Jeep Renegade, mais 30 mil reais no Natal Cap. E mais no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. Um Jeep Renegade, mais 30 mil reais no quarto sorteio. 30 giros da sorte de mil reais cada e um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura, viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você, pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria amada Brasil. A estação mais gostosa do ano chega com tudo na tela da Band, Gabi. É a temporada 2022 do Band Verão, Luiz. Bandas ao vivo, participação do público por telefone e também através do WhatsApp. E além disso, sorteios de ingressos para os shows de verão e brindes especiais. Então, já sabe, ligue na Band, é toda sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Vem cestar com a gente no Band Verão 2022. Band Verão. Oferecimento. Se tem esterbom, tem verão. E se tem verão, tem esterbom. 084-STORY. Produtos que deixam o seu dia a dia mais animado e produtivo. É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos. Somos todos uma grande família, humana. Por isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade. Doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos, sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura. Pratos diferentes. Receitas que acabaram de sair do forno. Falo pra você. Tempero que dá gosto de ver e provar. E com um chefe deste, o programa diário das suas manhãs está completo. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Ah, e se chegar visita. Você tem dicas muito mais interessantes e práticas do que só botar mais água no feijão. Espero que você goste e volte-se. De segunda a sexta, nove da manhã. É pra você. Só você. Só você. E aí, voltando aqui no Bande Mulher. Deixa eu mandar um beijo aqui pra galera que tá vendo a gente. Herbert Júnior, um beijo pra você, amigo. Manda um beijo pro seu pai também, viu? Herbert de Souza, grande comunicador. Que eu tive o prazer de trabalhar. Tem mais gente por aqui, ó. A Marcilene Almeida tá aqui ligada também no Bande Mulher. Mandou foto e tudo. Um beijo pra vocês, viu? Obrigada pela audiência. Olha, e hoje vamos dar dica aí do que vai rolar hoje de coisa boa. Quem tá aqui comigo no Skype é o Leonardo. É isso? O Leonardo tá aqui com a gente. Ele é diretor do bloco Suvaco do Careca. Tudo bem com você? Tudo bem. Você tá me escutando bem? Tô. Tá perfeito. Me conte aí como é que vai ser esse bloco, né? Quando, né? Onde é que vai ser? Quando? Convida todo mundo aí pra participar do bloco Suvaco do Careca. Oi, Jusceli. Obrigado pelo seu tempo, tá? Pela disponibilidade. São 12 anos do bloco, né? A gente tá fazendo o 12º ano com essa nova determinação aí de não poder ter Carnaval de rua. A gente vai fazer festas privadas a partir do dia 23 agora no Taverna Pub, no Espaço Avalon. A partir das 17 horas, a gente vai ter Roda de Samba do Careca, que é um produto do Suvaco do Careca, onde a gente vai ter o Bruno Pessoa, a Josi Ribeiro, o Eri Balanço, que é da Balanço do Morro, e a Analu Soares, que são cantores aqui locais e que vão estar brilhantando nosso evento nesse domingo. Então, vai ser no domingo. Onde é que vai acontecer? As pessoas ainda podem comprar? Como é que funciona? Podem. Podem comprar, sim, pelo Outgo online, mas também na hora vai ter como comprar o ingresso tranquilamente, né? Geralmente, as pessoas optam por comprar na hora mesmo, com todos os padrões de segurança, de biossegurança. Então, só entra quem tiver com as duas doses de vacina, né, de máscara, né, e acatando todos os controles da casa, né, e do decreto que foi, a partir de hoje, temos que ser colocado em prática. É no Taverna, é isso? Isso, Taverna Pub Ponta Negra. No Taverna ali, que fica naquela ruazinha de Ponta Negra, bem bombada, bem legal, né? Então, lá cabem quantas pessoas? Olha, lá cabem 400 a 500 pessoas, mas a gente tá com um propósito aí de a gente ter pelo menos metade pra manter o distanciamento, né, pra gente poder ter um controle também e poder não deixar de fazer a festa, que isso é o mais importante na comemoração dos 12 anos do Suvaco do Careca, né? E vai começar de que horas, Leonardo? 17 horas, Ju. Então, 5 horas da tarde, lá no Taverna, Bloco Suvaco do Careca, tá isso mesmo? Bloco Suvaco do Careca, adorei esse nome. Esse nome veio de quem, veio de onde isso? É, o nome, ele é uma homenagem ao Morro do Careca, né, nós somos todos da área de turismo, então a gente criou um bloco pra que nós mesmos pudéssemos brincar o carnaval. E aí tomou proporções maiores do que a gente imaginava, e hoje a gente fala muito do morro, da preservação do morro, do cartão postal do Morro do Careca, e a gente também fez isso por conta do Suvaco do Cristo, que no Rio de Janeiro tem o Suvaco do Cristo, lá eles têm 40 anos, a gente tá adolescente, pré-adolescente, 12 anos. Ó, então, boa sorte pra vocês, você que tá aí em casa, que quer participar dessa festa, vai lá no Outgo, compra aí a sua camiseta, é uma camiseta, é, Leonardo? Não, é entrada mesmo, é um ingresso privado, né? Isso, é um ingresso mesmo. Então, perfeito, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Boa festa aí. Obrigado a você, parabéns pelo seu programa, e ó, tô ligado aqui em casa, lá atrás, eu vou você lá. Muito bem, muito bem. Obrigada, tchau, tchau. Olha isso, se você não tinha programação pra esse final de semana, já tem, viu? Domingo no Taverna Pub, às 5 horas da tarde, Suvaco do Careca, amei esse nome, Suvaco do Careca. Olha, gente, se tem uma coisa que todo mundo ama, é a comida do nosso Nordeste, é dessa paixão pela culinária nordestina, com todas as suas cores, sabores, que nasceu Joá Cozinha Regional, seu self-service favorito, uma cozinha com identidade, afeto e muita fartura pra você escolher no buffet self-service, seja pro comecinho da manhã, com aquele café da manhã gostoso, ou pra um almoço, um jantar delicioso, repleto de variedade. Tudo isso num ambiente com conforto, segurança, estacionamento e a vista mais bonita da região, na Avenida Roberto Freire, no piso superior do favorito supermercado. Tem pareia não, viu? Vem pro Joá Cozinha Regional, vai lá, segue no Instagram, porque o Joá Cozinha Regional, eu confio, eu garanto, indico. Gente, ó, quero desejar a todos vocês um final de semana cheio de paz, cheio de amor, muita alegria pra todo mundo, viu? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Eu estarei em São Miguel do Gostoso. Gente, eu amo aquela praia, amo. Amo, tô muito feliz. A gente vai embora, mas na próxima segunda-feira estamos de volta com mais Bando de Mulher pra você. A Zuliana quando dança é tão bonito.